Paulo Anchieta, Goulart Filho, o nosso Paulo Goulart, nasceu em 11 de março de 1955, na cidade mineira de Muriaé. Em 1971, com apenas 16 anos, foi descoberto por olheiros do Fluminense, quando jogava no time do Nacional de sua terra. Ficou nas divisões de base do Tricolor até 1976, quando se profissionalizou. Pelo Fluminense, fez 137 jogos, sofreu 132 gols, com média de 0,971 gol por jogo, embora tenha ficado 58 jogos sem sofrer gols. Sua despedida foi em 10 de julho de 1985, numa partida contra o time do Olmedo, no Equador. É o sétimo goleiro que mais jogou com a camisa Tricolor. O Fluminense sempre foi sua casa e grande paixão. Foi campeão carioca de 1980, com um time quase todo vindo das divisões de bases do clube, com jovens lapidados pelo lendário técnico Pinheiro. Jogou ainda, por pouco tempo, em clubes como Ceará, Criciúma, Olareia, Paissandu de Belém, e encerrou, definitivamente, a carreira no primeiro semestre de 1988, atuando pelo Porto Alegre, time de Itaperuna, no norte do estado do Rio. O maior pegador de pênaltis do Fluminense conta a sua própria história. Como é que o goleiro Paulo Goulart apareceu no Fluminense? Eu jogava futebol em Muriaé, um futebol amador, que alguém disse que eu era goleiro, eu pensava ser ponta direita. Alguém disse, não, você é goleiro, eu era mais alto da turma, mais velho. E fui disputar um campeonato amador em Muriaé, pelo Nacional de Muriaé, e fui muito bem neste campeonato. O Fluminense, tendo o Nielsen, que era um grande goleiro da época dos juvenis, convocado para a seleção olímpica, que iria a Munique em 72, isso foi em 1971, precisava de um goleiro. Alguém teve em Muriaé e comentou que no Fluminense, que tinha um goleiro lá em Itaca, me trouxeram. Eu até estudava, meu pai não era muito a favor de jogar futebol, até porque eu vim jogar futebol com a condição de estudar, de não deixar de estudar e me formar. E acabei vindo do Fluminense sem muita pretensão, porque eu achava que, vamos lá no Fluminense, eu não vou ter condições de ficar no Fluminense, eu achava. E acabou que o meu primeiro treino agradou bastante ao Pinheiro, um grande amigo, que já se foi, e que me ajudou muito na minha carreira daí para frente. Você lembra da pessoa, se eu ler o nome dessa pessoa? Olha, o meu treinador no Nacional, eu não posso deixar de mencionar, que disse que eu era goleiro e me descobriu, foi o Curisco, um ponto de esquerda, que jogaram na época no aspirante do Vasco da Gama. E o Mirim, que era o diretor do Nacional, fazia toda aquela parte de Federação Mineira, ajudava muito, o Sr. Argemiro, o apelido era Mirim, o Mirim me trouxe, e ele que me disse, fica no Fluminense que você tem condições. E foi também uma das pessoas que me deu aquela força para que eu levasse a sério o futebol. Paulo, você se recorda da escalação do melhor time que você jogou no Fluminense? Ah, essa é fácil. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galax. Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Este time, menos o Cláudio Adão e o Gilberto, que Cláudio Adão vieram do Flamengo, o Gilberto do Atlético Goianiense, os demais jogadores, todos da divisão de bairro do Fluminense, éramos amigos e realmente tivemos essa oportunidade de continuarmos juntos nos profissionais. Quem foi o maior técnico que você teve no Fluminense? Pinheiro. Por que todas as pessoas, todos os jogadores, respondem Pinheiro? O Pinheiro era uma enciclopédia do futebol. O Pinheiro, ele teve uma dificuldade, no meu entendimento, de se firmar como treinador profissional porque ele não aceitava algumas coisas do jogador. O jogador ir para a noite na hora errada, o jogador atrasar no treino. Na nossa época, tinha até aquele problema, o jogador deixava o cabelo grande, que era uma coisa que ainda era um empecilho, alguma coisa que não era bom para o jogador de futebol. Alguns detalhes que o Pinheiro não tolerava, porque ele achava que o jogador tinha que ser profissional. E a gente treinava muito, eu aprendi muito isso com o Pinheiro. Acabava o treino, eu não ia embora. Eu ficava me aperfeiçoando naquilo que eu estava necessitado desse aperfeiçoamento. E o Pinheiro foi uma pessoa que eu acreditei nele. Ele disse, você vai ser jogador de futebol. Porque eu mesmo achava que não seria. Então, o Pinheiro, eu devo tudo a ele. Essa história, que você foi o maior pegador de pênaltis do futebol brasileiro, por que isso? Olha, tanto o Pinheiro quanto o professor Sebastião Araújo, que foi meu treinador, que é um grande treinador, você me disse para falar um, mas o Sebastião Araújo foi o treinador que me colocou no time do Fluminense como titular e não me tirou do time do Fluminense. Então, ele, tanto o Pinheiro me incentivava na época dos juvenis, quanto o Sebastião Araújo na época dos profissionais, que eu deveria, sempre que acabasse o treino, treinar algumas particularidades, como saída de bola, saída de gol, pênalti e falta. Eu me lembro de ter tomado gol de falta quando eu estava encerrando a minha carreira no Porto Alegre, me parece que foi do América que eu tomei um gol de falta. Eu não me lembro de ter tomado gol de falta nos quatro anos que eu jogava como titular no Fluminense. Gol de falta. Então, eu aperfeiçoava isso. Está entendendo? Todos os dias eu ficava lá treinando, treinando e o meu grande amigo Chimbica gritava lá da porta do vestiário Paulo Goulart, água é demais, mata a planta, Paulo Goulart. E é um grande amigo e, lógico, na brincadeira, mas todos os dias eu tinha que ouvir isso do Chimbica porque eu ficava lá depois do treino fazendo assim sempre alguma coisa, algo mais. Um jogo inesquecível que você tenha participado pela Fluminense. Fluminense-Flamengo Maracanã, um jogo à noite, uma quarta-feira à noite em que eu peguei o pênalti do Zico, que é um grande amigo também e eu acho que o Zico foi o maior jogador do meu tempo jogando e para mim foi uma honra. Enfim, foi uma coisa assim inesquecível, né? foi talvez o jogo que eu nunca mais esqueci. Quem venceu esse Fluminense 3, Flamengo 0. Paulo, cite alguns nomes de grandes jogadores famosos que bateram o pênalti que você defendeu. Bom, os grandes jogadores aos quais eu tive oportunidade de enfrentar em cobranças de penalidades foram o Zico, que eu peguei o pênalti, o Roberto Dinamite, eu peguei o pênalti, Nelinho do Cruzeiro, eu peguei o pênalti, Orlando Lelé do Vasco, eu peguei o pênalti, Dudu, cabeça de ar do Vasco, eu peguei o pênalti, Jorge Luiz, lateral esquerdo do Vasco, eu peguei o pênalti, e eu com essa, vamos dizer, com essa fama de pegador de pênaltis, eu chegava nesse campeonato brasileiro, que na minha época eram 70 clubes, eu pegava pênalti com tanta facilidade que eu acho que o cobrador já vinha com aquela preocupação. Então eu peguei pênaltis, que eu não me lembro, nesses campeonatos brasileiros em que eu disputei, eu pegava, sempre eu pegava, a torcida sabia, a impressão que eu tinha que a torcida sabia que eu ia pegar o pênalti, e isso já me facilitava psicologicamente, e piorava ainda para o cobrador, então o cobrador, ele balançava, e eu pegava o pênalti. Teve algum goleiro que você se inspirou, que você pensou, quero ser um goleiro como ele? Ao Fluminense só teve grandes goleiros, mas o Félix foi o goleiro que me pegou e me colocou na posição certa no gol. O Félix me colocava numa posição de falta, que eu achava tão fácil defender uma falta, o Félix me colocava numa posição de escanteio, numa posição de frente para a bola, fechando o ângulo, eu dificilmente soltava a bola, então eu acho que o Félix foi realmente um grande professor que eu tive, e tive a oportunidade de ser treinado por ele enquanto esteve no Fluminense. Um amigo inesquecível que você tenha feito no Fluminense? Rubens Márcio Cordeiro Galaxy. Paulo, o futebol fez a sua independência financeira? Fez, eu posso dizer que sim, porque apesar de eu ter estudado, sou bacharão em direito, fiz outros cursos, sou corretor de seguros, eu já tinha uma base, graças a Deus, mas o futebol, eu consegui fazer uma estrutura de vida com futebol, eu tenho imóveis, eu tenho propriedade rural, eu sempre fui nascido e criado em fazenda, eu tenho algumas propriedades, e acabei indo para um grupo muito grande, muito firme, em Muriaé, onde eu pude continuar a minha caminhada, mas o futebol foi realmente a minha base. Você conciliou o estudo faculdade de direito com futebol ou começou a estudar depois que parou com futebol? Quando eu entrei na faculdade, eu ainda era juvenil, continuei meu curso, passei para os profissionais, assinei meu primeiro contrato, eu tenho até os jornais, houve interesse do Santos em me levar, houve interesse do Corinthians em me levar, e eu achei melhor ficar no Rio até acabar meu curso. em 1979, o último ano de faculdade, por incrível que pareça, foi o ano que eu passei a titular do Fluminense. Aí coincidiu exatamente com o ano que eu acabei a minha faculdade, foi o ano que eu me tornei titular e não atrapalhou em nada. Qual foi a faculdade de direito? A SUESC, aqui na Praça da República, que na época era a Faculdade Brasileira de Letras, e quando eu estudava já tinha se tornado SUESC, tenho grandes amigos, grandes advogados, formaram comigo aí, e tenho boas recordações da SUESC. Paulo, como é a sua vida em família? Filhos, esposa, como eles chamam, o que fazem? A minha esposa é a Heloísa Helena, Rodrigues Caldas Goulart, é uma grande companheira, desde a minha época de solteiro, eu já namorava a Heloísa, não era titular ainda do Fluminense, nós namoramos bastante tempo, nos casamos na hora certa, tivemos um filho, e quando nasceu o nosso primeiro filho, João Paulo Rodrigues Caldas Goulart, doutor João Paulo Rodrigues Caldas Goulart, um grande endocrinologista hoje, médico, moro em São Paulo, e comecei a ser emprestado na época, e nós achamos por bem não engravidarmos, e acabou que ficamos só no João Paulo mesmo, um grande filho, um grande amigo. Paulo, qual o seu time de coração? Fluminense, sem dúvida, antes de eu saber que jogaria futebol, eu já era tricolor de coração. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto